Os aprovados em concursos públicos da Prefeitura de Campo Grande desde 2013 e que até hoje não foram convocados participaram de audiência pública promovida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Participaram da audiência os aprovados para cargos de agente de saúde, de endemias, fiscais de obras, médicos veterinários, administrativos e professores. Márcia Hoffmann, da Comissão de Aprovados em Concursos, revelou que dos 1.034 aprovados, o município chamou apenas 330. Ela acredita que com o envolvimento dos vereadores, a demora em chamar os convocados provavelmente deve diminuir. Eu acredito que esse foi um passo importante para que a gente consiga estabelecer um canal de diálogo com essa gestão, para que sejam colocadas as demandas dos concursados e também para esclarecer algumas dúvidas, tanto para o grupo de concursados como para a sociedade em geral. Eu acho que a partir de hoje nós conseguimos estabelecer esse canal de discussão e tentar pelo menos buscar essas projeções em relação a quando que essas convocações e essas nomeações vão acontecer por parte da atual gestão. O gerente de recursos humanos da prefeitura, Márcia Dourado, informou que em duas semanas foram convocados 222 novos servidores na saúde, 64 na assistência social e 337 para educação. A expectativa é que com o fim do contrato com a UMEP e Seleta, novas vagas serão disponibilizadas. Nós estamos atendendo as necessidades de preencher as vagas que serão deixadas pelos contratados da UMEP e Seleta. Inicialmente tem essa urgência de atender esses casos e aí depois eu acredito que a prefeitura vai, de acordo com o que ela pode, dentro da lei de responsabilidade fiscal, preencher esses outros cargos. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Eduardo Romero, tirou da audiência pública os próximos passos para diminuir a angústia dos aprovados em concursos do município. Primeiro a gente percebe que há uma necessidade de que a prefeitura apresente um plano, um planejamento sobre a convocação desses concursados. Nós temos aí várias pessoas que aprovaram um concurso com diversas áreas, existem demandas aí na questão do setor público e essas pessoas precisam trabalhar e ajudar o município a crescer. Nós temos fiscais, nós temos engenheiros, nós temos pessoas da saúde, da área da educação, demandas existentes. Então, o que a gente quer com o resultado dessa audiência? Que a prefeitura apresente de vez um plano e uma organização de cronograma. Quando é que vai se chamar? Quantos vão ser chamados? E de que forma vai se criterizar isso? Porque a gente sabe que a gente enfrenta algumas questões do ponto de vista financeiro, porém a gente sabe que tem muita gente sendo convocada enquanto tem concursados aprovados que estão sendo esquecidos de lado. E o que a gente quer é que a justiça social seja feita. Quem passou em concurso tem que ser chamado.